E todos em caminho eu sei de cá, se eu não me engano agora vai ser a pó Eu acho que faz uns 10 anos que eu não usava a camiseta virada E aí, brother? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal que você e sua família Olha que remiques bonito na Carolina, viu? Me digam como é que vocês estão, meus queridos? Porque eu espero que vocês estejam bem, assim como de hoje eu estou aí Porque de hoje eu estou aí maravilhosamente bem Hoje eu vim aqui pra gente ver que não tem rede social que bata hoje O TikTok na trend de trollagem Porque o TikTok não é mais de dancinha Na minha opinião, o TikTok já acabou pra dancinha Agora o TikTok é somente de trollagem Vou provar pra vocês, roda a vinheta Peço um favor encarecidamente pra vocês Já que vocês estão vendo que eu estou rouca Eu quero que vocês me ajudem pra minha voz voltar Estou rouca em plena quarta-feira Se continuar nesse ritmo, sexta-feira estou assim Então eu peço encarecidamente pra vocês Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o seu like se você gostar desse vídeo Mas veja se você está inscrito no canal Isso vai me ajudar para um carrelho Mas vamos voltar pro que interessa Eu quero que vocês vejam essas trollagens que... Eu não entendi porque eu estou assim Mas eu quero que vocês vejam essas trollagens maravilhosas Que foram descobertas Vou tomar bastante terelê porque eu preciso de hidratação gargantala Você que faz dancinha no TikTok, continue Mas se eu fosse você, eu começava a fazer trollagem O mundo virou... O mundo deu volta Em 2025 vai lançar uma rede social só de receita E aí eu vou conseguir colocar minhas receitas da Ana Maria Praga lá Uma pior que a outra Vamos pra primeira trollagem Trolei meu namorado fingindo arrancar a sobrancelha dele na cera Gastei meu gloss da Capricho todinho Todinho Gente, se alguém vem e eu desprevenida Me coloca a cera Só vem nessa camisa Vem pro coração O que eu pedi pra você, você não me deixou fazer? Ave Maria Tá churro Tá churro Meu coração ia começar a palpitar já Não, você não é louca Se for o que eu estou pensando Eu vou raspar com o seu cabelo É gloss Não vai? Você não sabe o que é? Não, você não está ficando... Mano Eu estou sentindo queimando já, Fabiola Queimando, queimando Eu estou sentindo queimando, velho O drama do homem Não, 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 não Ó, está chegando o final do ano Gostou? Não, pega água quente, pega água quente Ah, meu Deus Isso, pequera, gloss, imagina se fosse de verdade Olha Olha pra mim Vai ter volta Vai ter volta Olha que eu falo, menina Cara, você vê como o nosso psicológico é forte, né? A menina só colocou na cabeça dele ali, na testa O menino achou que era cera O psicológico dele aceitou que era cera Mas a testa dele agiu, ungiu e sentiu que estava queimando Sendo que não estava queimando Era um grós Menina, se fosse na minha sobrancelha, a palpitação ia vir Só que a primeira coisa que eu ia fazer é tentar, tipo, desgrudar um pedaço Tipo assim, realmente é isso? Entendeu? Eu já ia descobrir na hora Sou uma pessoa muito esperta, não dá pra me trovar Olha agora Cheira meu pau Cheira meu pau Gente, era uma colher de pau de fazer brigadeiro Inclusive, se você não viu o último vídeo, meu amor Fiz brigadeiro de caipirinha de limão O melhor brigadeiro que você já viu na sua vida E eu fiquei bêbada Vão assistir no final Gente, eu amo trollagem para um caralho Entendeu? Ainda mais quando é com mãe Quando é com vó, melhora Só que eu tenho dó de vó, entendeu? Já falei aqui Homem bota o idoso, uma idosa Que o meu coração aperta Fica sentimental Fica o coração apertado, entendeu? Mas o que é engraçado é Porque a nossa mãe Ela já tende a ficar puta com a gente Por ser a gente, né? Ai, filho, eu te amo, não sei o que Mas fica puta com a gente Ai, com a vó Deve ser maravilhoso Com a tia-vó Deve ser impregnante de maravilhoso Eu sou uma pessoa que não serve pra fazer trollagem Porque eu acho que eu ficaria tão ansiosa Que eu não ia dar conta De fazer com que a trollagem desse certo Eu ia estragar alguma coisa no meio do rolê, entendeu? E eu garanto que se eu fizesse uma trollagem com a minha mãe Então, depende da trollagem Mas tipo, uma trollagem dessa minha mãe Ia dar um tapa, assim Ia dar risada Eu acho que minha mãe ia dar risada Mas uma trollagem pesada Por exemplo, a da cera Eu acho que eu devo trollar a minha mãe, gente Comenta aqui se eu tenho que trollar a minha mãe Se eu tenho que, viu? Como vocês mandam em mim Para Vamos pra próxima trollagem Se inspirem, gente Se inspirem Ó, Ninho Vai fazer macumba pra quem? Ó Como é que a vela tá torna? Ó Tá entendendo? Tá entendendo? Esse tipo de trollagem A minha mãe não ia me xingar Minha mãe não ia te falar palavrão, gente De verdade Minha mãe não fala nem Vai tomar no... Entendeu? Minha mãe não fala nada Mas a minha mãe Ia catar a primeira coisa Que tivesse Na frente dela E ia tacar em mim Como ela já fez Quando eu era criança Minha mãe me tacou uma cuia Só que de chimarrão E voou assim longe Sabe aquele meme que a mãe fala Mãe que a mãe A tá com chinelo e acerta? Minha mãe fez isso aqui Que a cuia tacou Eu corri Eu estava com a minha agenda De colégio nova Porque eu não queria trocar Com a minha irmã Porque eu comprei a mais bonita Pra mim E aí ela queria que eu ficasse Com a mais feia Aqui Aquela cuia foi E foi Capotando em câmera lenta E eu tava perto De uma fossa Eu lembro Eu falei Ou me atiro Pra fossa Ou a cuia Bate em mim Caiu em mim Eu não lembro se bateu No ombro Nas costas Uma coisa assim Mas não pegou na minha cabeça Manchou a minha agenda Manchou as folhas Da minha agenda Eu tive que estudar Aquele ano inteiro Com a agenda Martelada De verde mate Mas tudo bem Tiramos as conclusões Que dependendo da situação Minha mãe pode sim Atacar alguma coisa em mim Esse tipo de trollagem Minha mãe atacaria A primeira coisa Que viesse na frente dela Em mim No caso A minha mãe trabalha com tinta Eu ia ficar linda Vamos se inspirando Pra fazer com a galera Tá? Olha a próxima Não, não Isso é montagem Não pode ser Não, isso é montagem Tipo assim Tem gente que faz Esse tipo de trollagem Que fica numa esquina Finge que toma um tiro Todo mundo Corre Só que essa aqui É impossível Olhem de novo Tá pedindo socorro Certo? Tirou Reparem que o cara Tá pegando a mina de vermelho No colo Meu amor Se fosse a minha namorada Minha namorada ia ficar O outro largou Não sei o que era Mas parecia uma televisão Pra finalizar Fica um cara de preto ali Estátua Tipo o Cristo Não, gente Eu não ia dar conta não Subi naquela escada ali Com a menina não Minha namorada ia ficar A minha TV Eu ia levar Ah não Mais uma de cera, velho Isso eu já fiz Porra, mano Tem dicas pra tirar cera Do nariz, gente Deixa eu ver Deixa eu tirar Deixa eu ver Olha Não, mano Não, não Tá doendo essa porra Deixa eu tirar Não, não, não Deixa eu tirar Deixa que eu puxo Deixa que eu puxo você Mais devagar Mais devagar Não, não, não Não Não, não Não, não Nossa, o Danilo Olha como ficou Nossa, babando a minha mão Que nojo De vez Forte, forte Pode ser de vez Poxa, cara Tem que ser de uma vez Olha o tanto de pelo Meu Deus Nossa Gente Eu fiz isso Não a trollagem Mas a gente já pegou E tirou as coceiras Os pelos do nariz Não faz Mentira, faz Mas assim Se você tem muito pelo Não faz Porque o negócio Assim É louco Sai mais que isso De pelo Sai pouco pelo do cara Sabe aquela A película Que tem Sabe Na cutícula É cutícula? Não A película Dentro do nosso cabelo Branquinha Sai tudo Tudo Vou deixar o vídeo De caipira e esse Lá no final do vídeo Então pera aí Que depois vai assistir os dois A gente foi fazer Um vídeo lá em realeza Eu gravei um daily vlog A gente ficou bebendo Bebendo, bebendo cerveja Aí vai uma dica Deu coragem Deu coragem pra enfiar Deu coragem pra puxar Então já melhorou a situação A gente fez nos dois Eu achei que eu ia perder Meu piercing Eu não lembro se eu tirei O piercing pra fazer Ou se eu deixei com meu piercing Eu lembro que eu Eu fiquei com medo De arrancar tudo Os pelos, o nariz E o piercing Façam isso Sai tudo Tudo Você respira uns 10 anos Mais jovem Chama pra mais uma trolladinha Bebê Tô amando Adoro trollagem Mano Como que ela pensou Tão rápido Empurrar a mesa Gente não chega Com um negócio assim Perto de mim Olha Mas se eu chegar Com um negócio assim Um só Não uma pança Um galho Fingindo que é uma cobra Eu não empurro a mesa Eu não grito Eu só desfaleço Grudou no meu ombro Eu só Já tentaram me assustar Com uma cobra Uma cobra de mentira Pena que ela tinha uns 6 metros Grossa sim Mas era de mentira E eu sabia que era de mentira Porque eu já tinha visto ela Só que elas colocaram No meu ombro Eu olhei pra trás E eu tava distraída Deu susto é maior Olhei pra trás Aqui meu amor Saí gritando Correndo Dessa vez não desfaleci Mas Eu dei uma choradinha Chorei De susto Assim de Pressão Emoção Entendeu Emoção de tá viva ainda Foi assim Próxima trollagem Ai Piado Que que é isso Ai que nojo Mas desculpa Caralho Tá mas eu não entendi Era pra ser cocô Cocô é branco O cara é uma pomba O cara tava passando Mal Virou aqui O cara aqui Vem a bufa Como meu amor Não tem noção Uma pessoa cagar E explodir tão forte Assim Uma arminha de paintball Não é tão forte Quanto o cu desse cara Cocô branco Por que que as pombas Cagam branco Agora fiquei curiosa Menina gente Chega a cada assunto Aqui né Vamos pesquisar Duas horas depois Chocada menina A parte branca É salmonela Olha só É diarreia branca Pode Ai gente Gente É causada pela bactéria Salmonela Pularum Gente eu falo Que aqui você aprende Menina Então quer dizer Que a galinha Que a galinha também Caga branco Cagou branco Você foi lá Catou o ovo Aquele pinto Vai ter salmonela Gente eu fiquei confusa Gente eu fiquei confusa Com toda essa história Vamos para a última trilagem Falei para a minha família Que ia fazer um bumerangue E olha como eles saíram Mano maravilhoso Esses vídeos são massa Nossa pra caralho Mano maravilhoso Eu já vi vários vídeos assim Que a galera finge que vai fazer um bumerangue E grava família Daí dá foco na cabeça de cada um É um melhor que o outro Cara porque Tipo assim Você só faz um movimento Beleza Você só fica repetindo Essa é a função do bumerangue Bebê Você só faz uma vez Acabou Eu sou a pessoa que fica Três horas fazendo isso aqui Para pegar o bumerangue Gente o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou A gente não deixou o like Eu peço para que Se, se, se Minha amiga Minha amiga Minha amiga Minha texta lá Que me ajude Me ajude a manter Essas rotinas diárias Porque rotina é diária Tô falando bosta Beijo no seu coração Vai assistir Caipirinha você quer Ou você quer o Delivlog Das três do nariz Vai pros dois Beijo